A Águia Somos a raça, a força e o querer Benfica vencer, vencer Somos a Águia que no céu vai voar Alto, mais alto, ninguém nos vai parar Somos a raça, a força e o querer Benfica vencer, vencer O nosso canto é um desejo de vitória O nosso destino é o de vencer O nosso caminho é de fama e de glória Nada temos que temer Somos leais, mas o jogo é para ganhar Dentro do campo a sofrer As camisolas vermelhas a soar Benfica vencer